Let me see the booty box Cure, 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 cure Cure, 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 cure Olá pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking video Ora bem pessoal nós estamos aqui com mais um video de reacção e portanto porque basicamente saiu o Youtube Rewind todos os anos sai o Youtube Rewind para quem não sabe o que é o Youtube Rewind o que é que vocês andam a fazer na vida o Youtube Rewind basicamente eles vão buscar tipo todas as coisas que tipo foram boas e tiveram mais visualizações e também as coisas más mas tipo mais as cenas tipo marcaram de alguma maneira o Youtube portanto durante o ano todo sei lá tipo anos passados tivemos tipo o Harlem Shake, tivemos aquela dança do Psy aquela cena assim, este ano sei lá temos se calhar o Fijet Spinners não sei man, não sei, temos muita coisa ainda não vi o Rewind vamos ver juntos alguns Youtubers que eu sigo no Instagram etc já tinha visto que pelo menos o Felipe Neto o Lucas Neto daquele gajo preto que faz reviews não sei como é que eles chamam o QSI também participa e pá e muitos outros devem participar vamos então ver, vamos então a reacção mas antes de começar o video não se esqueçam de deixar o vosso like se vocês gostarem subscrevam o canal aqui em baixo no botãozinho e me dêem subscrever partilhem o video e façam as zonas todas Welcome back to Youtube Rewind Youtube Rewind We've got 2 special guests with us Ok Leila and Liza Tell me about 2017 Claro, tínhamos de começar com o Despacito não é? Despacito Despacito Ed Sheeran Shape of You Marshmello Marshmello Também lá está Também foi uma grande revelação em 2017 Marshmello Finja Spinners e o QSI Tive Kendrick Lamar também foi uma grande revelação com o seu álbum Be on Boom 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 Ed Sheeran Também esteve aí em altas em 2017 com várias músicas O Lucas Neto e o Felipe Neto o Resende Felipe Neto Resende e o Felipe Neto no ano passado queixou-se que não tinha participado acho que era isso Aí está a música também visualizou bastante Também foi uma coisa que marcou desde 2017 É a música Counting Stars acho que é assim hoje está o Casey o verdadeiro produtor do YouTube acho que é é de ser, não é? ou não? espera não é? não é? 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 Ele é um filme de shot gamer O que é o final, todos somos tão humildes. E eles estão fazendo tudo que podem e estão ajudando. Vivir juntos é bem, mas construir juntos é ainda melhor. Esse é o momento em que estamos por um outro. Jaspina. Marshmello. Jake Paul. Logan Paul. Logan Paul e Jake Paul foram realmente também os que relevantes para Caraças. A dupla do Youtube. Estamos aqui em música também bastante popular durante este ano. O Flores de Lava. O Flores de Lava. Já também. Fantástico. O Flores de Lava. O Flores de Lava. ар physician. möglichrandsitor. O Flores de Lava. Lucas Neto e Felipe Neto. Resende. Shang. had xai. Luis Ponzi. Markiplier otra vez. E CountIngstar de novo. Desculpa pessoal, parece que você estava interrompido, você estava a me dizer sobre o 2017? Foi um... Foi bom. Por favor, deixa cá ver. Essa parte final. What's behind the scenes? Aí deve ser um vídeo que eles puseram. Ok. Ok, já está aqui feita basicamente a reação. É assim, eu não estou a perceber. Eu vou estar a comentar esta merda porque é só estúpido o que eu vou dizer. Mas tipo, eu vi no Twitter que houve alguns youtubers, pelo menos aqui na comunidade PT, que disseram que o YouTube Rewind deste ano estava uma merda. E o problema desses youtubers que dizem isso, o problema é que lá está. Não fazem nada para que mude esta cena. Claro que o YouTube, a nossa comunidade do YouTube Portugal, tipo, ainda não está bem grande. Ou seja, tipo, como vocês viram, ainda não há certas possibilidades, tipo, ao máximo. Se calhar, se eles convidassem tipo o Circásio, Dark Frame, o pessoal da casa dos youtubers, eles certamente têm, tipo, dinheiro para ir imaginamos a América gravar, tipo, como eles fizeram com outros youtubers, cenas assim do género. E imaginamos, aqui em Portugal não há nenhum tipo de apoio do YouTube. Por exemplo, há o YouTube Space em London, há o YouTube Space, acho que também é a mesma coisa, né? Em Anamérica, há em Paris. Ou seja, há certos pontos no país em que há, tecnicamente, a loja, a empresa, YouTube. Enquanto que aqui em Portugal não há, estão a ver? Então, tipo, parece que não, mas, tipo, toda, muita gente, tipo, aqui do PT, eu ouvi alguns comentários, vi alguns tweets, pronto, a dizer que, tipo, o YouTube reventava uma merda. Assim, e lá está, tipo, algumas pessoas, claro que não vão gostar de, ah, não gosto de Espacito, ah, não gosto de Flores Lava. Mas foram coisas que marcaram, basicamente, o ano de 2017. Mesma coisa como, por exemplo, sei lá, por acaso eu não vi bem esse vídeo, mas já houve essa grande polémica. O Lucas Neto e o Filipe Neto com aquela cena de Nutella, banheira de Nutella e não sei o que mais. Mas está, é uma coisa que, tecnicamente, é má ou uma coisa assim, mas dá boa visualização, etc. E é uma coisa que vai marcar o YouTube, portanto, neste caso, 2017. O que eu quero dizer com isto é, eu estou a apoiar as pessoas que, tipo, fazem merda no YouTube e eles... Não, cada um tem o seu tipo de conteúdo, estão a perceber? Eu acho que é um bocado por aí. E, tipo, alguns vão gostar, outros não vão gostar, é um bocado por aí, tipo, é por gostos. Mas eu acho que, no geral, está bastante fixe o YouTube Rewind deste ano. Lá está, se calhar não houve, assim, tanta coisa como, por exemplo, sei lá, em 2016. Porque, se uma pessoa for a ver, lá está. Feed Just Peanuts, The Forest Love, Counting Star. Temos músicas que deram muito sucesso durante 2017. Temos artistas como Marshmallow, temos artistas como o Kendrick Lamar. E, pá, sei lá, que são revelações. Estão a perceber que são cenas novas que o YouTube, tipo, proporcionou, assim, bum. Porque lá está, o YouTube tanto é dos criadores da comunidade, não é? Dos YouTubers. Como também é a maior parte das músicas, videoclips, é tudo, é tudo no YouTube. É impressionante que, por mais que dizem mal do YouTube, etc. O YouTube continua a ser a plataforma onde os artistas postam lá as suas músicas. E onde tudo é depositado, e onde é o tipo, site de confiança de toda a gente. E que toda a gente, ou vai ver o YouTubers, ou vai ver música, ou vai ver programas de shows, podcasts, assim, do género. Tão a perceber? Pá, YouTube é isto. Tão a perceber? É a comunidade. E uma coisa muito importante que eu também vi aqui, então, neste vídeo, que lá está, eles também quiseram simbolizar bastante. Uma coisa também que eu vou ter aqui, antes de referir, é que lá está, eu não conheço muitos YouTubers. Eu conheço alguns YouTubers e sigo só alguns YouTubers. Portanto, há muitos YouTubers que estão lá e eu não conheço, não é? Eu, se calhar, se eles lá estivessem, ninguém me conhecia, não é? É um bocado normal. Como eu estava a dizer, eles, há uma parte do vídeo, lá para o meio, em que eles simbolizam, tipo, os YouTubers a darem-se a mão. E, tipo, acho que há um bocado isso que falta na comunidade e até no próprio YouTube. E não haver este tipo de bifes, e bifes entre YouTubers, e tu tens mais subs que eu, e tu tens mais visualações que eu, e... Vamos ser todos amigos, nós estamos todos na mesma comunidade. Tecnicamente, tipo, se tu estás a cuspir no prato em que tu trabalhas, tecnicamente, não me estou a fazer bem entender, mas, tipo, se um YouTuber critica o outro, tipo, está a cuspir no mesmo prato, estão a perceber? Porque ele está na mesma plataforma, para isso, tipo, bases da plataforma. Já, pá, no geral, pá, não sei o que é que eu tenho a dizer mais. Lá está, temos aqui YouTubers de topo, como eu disse, KSI, KC, sei lá, tem muitos outros. Atenção que tem muitos outros, que eu também sigo, e são muito grandes mesmo, tem milhões, e não aparecem no YouTube Rewind. Há muito aquela cena de, epá, o YouTube Rewind tem que todos os YouTubers aparecer, e atenção que há uma coisa que no ano passado não foi dita. O YouTube Rewind convida os YouTubers, e depois há sempre aquela hipótese de, o YouTube responde que sim, ou o YouTube responde que não. Portanto, calma lá, e, ah, e tal, o YouTube não convidou a X YouTuber. Há milhares de YouTubers, e portanto o YouTube tem que fazer milhares de convites. Mas há muitos YouTubers também não querem ir. E, tecnicamente, estão na comunidade, mas é como se não estivessem. E eu vou dizer também aqui a minha opinião em relação ao YouTube Rewind do ano passado, que foi feito cá em Portugal. Muitos YouTubers, como eu já disse, foram também convidados e não apareceram. E não quiseram aparecer. Porque foi feito e convidado por Sir Casio. E, ah, não gosto do Sir Casio. Não percebe assim não. Ou seja, há um certo grupo de YouTubers que querem juntar basicamente a comunidade e fazer alguma coisa. Já que não conseguem fazer no YouTube Rewind original mesmo da América. Tentar fazer aqui em Portugal, mas há certos YouTubers que não se dão e nem querem aparecer. E o que fazem é criticar. É, vocês fizeram mal. O Rewind está uma merda, não sei o que mais. Portanto, conclusão disto tudo e já estou a falar demais, tecnicamente. Por favor, por favor, para as pessoas que fazem isso e comentam, etc. Pá, antes de comentar e criticar, façam melhor, ok? Se vocês acham que não está bem, façam melhor, ok? Façam melhor, façam para que as coisas mudem. Estão a perceber? Porque eu vejo mesmo muitos YouTubers a criticarem, etc. Mas o problema é que os seus vídeos, que é supostamente bons, não estão nas trends. Não estão com mais visualações. E para acabar, não é só por acaso que, lá está, os melhores vídeos, melhores e com mais visualações, melhores, dependendo da opinião de cada um. Com mais visualações, são do Circásio Dark Frame, aqui de Portugal. Portanto, e tecnicamente parece que é os YouTubers aqui de Portugal que toda a gente critique. E pronto, basicamente é isso. Eu não vou estar aqui a falar muito mais. Basicamente foi essa a minha opinião sincera sobre o YouTube Reward. Eu acho que está muito fixe, no geral. Lá está, como eu tinha dito, em 2016, acho que tinha mais coisas, tecnicamente. Acho que houve mais cenas, tipo, que marcaram, etc. YouTube de 2017, houve Flores Lava, o Fijet Spinner, outras coisitas, umas músicas que bateram, etc. Depois também puseram ali no final, também já estava quase a acabar. Foi o Man Not Hot, também foi uma coisa que visualizou bastante rápido e bastante bem. E pronto, basicamente esta é a minha opinião sincera sobre o YouTube Reward. Espero que vocês tenham gostado. Eu próprio gostei. Eu acho que está fixe, está fixe. Não há muito mais que dizer. Não se esqueçam, se gostaram do vídeo deixem o vosso like, partilhem, e subscrevam o canal aqui no Vasãozinho, me mereço de subscrever. E pronto pessoal, vamos no próximo vídeo. Tchau.